Tá coerada? Vem cá! As entidades jamais, jamais vão te julgar, tá? Nós não trabalhamos na linha de julgar alguém. Ah, mas eu errei, ok. Pra isso, a nossa religião acolhe, tá? Tô falando isso porque, quando um bandido me procura, uma pessoa que matou, que roubou, que fez, o que tinha pra fazer? Me procura e fala assim, Johnny, meu marido tá preso, meu filho tá preso, meu irmão tá na cadeia, preciso de um trabalho pra tirar ele da cadeia. Johnny, estamos na primeira instância, estamos na segunda, chegamos na terceira, ok, não importa. Nós não vamos julgar o que a pessoa fez, nós não vamos perguntar o que o cara fez, o que o teu irmão cometeu pra estar preso, não. Sem olhar o crime, seja o maior criminoso que for, vou trabalhar pra liberdá-lo, ok? Pra libertá-lo. Pra isso, nós temos entidades, pra isso. Você já deve ter visto, ó, nos meus stories, ou por aí, eu acompanhar a advogada em fórum, eu ir pra Polícia Federal, eu ir pra ter trabalho em Brasília, na Porta do Supremo, já deve ter visto muita coisa nessa linha minha. Justamente porque... Porque é trabalho que tá sendo feito pra alguma pessoa sair da cadeia, ou se livrar de um processo, ou evitar que vá preso. Ou evitar que vá preso. Então, nós não vamos perguntar o que você fez, o motivo negativo. Ele vai jogar o jogo, saber qual o trabalho que dá pra ser feito, qual a entidade vamos tratar e trabalhar pra que isso aconteça, pra conseguir resultado. Então, às vezes, não é só o advogado que tem que trabalhar. Às vezes, é também a parte espiritual que tem que ser concluída, tá bom? Minha saudação pra vocês aí. Se vocês conhecerem alguém que tá precisando de um trabalho em Linha de Justiça, me indique. Manda esse vídeo pra alguém que você sabe que tá com uma empresa, alguém que tá com um processo, alguém que tá com um problema. Não interessa se é inocente ou se não é. Nós não estamos aqui pra julgar, a gente tá aqui pra trabalhar nessa área. Tá bom? Axé! Tchau! Tchau!